Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós conforme nos foram transmitidos por aqueles que, desde o início, foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Seja bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Começamos o nosso programa de hoje lendo as palavras do historiador Lucas no começo do seu Evangelho. Nos primeiros programas voltados ao Evangelho de Lucas, estudamos a abordagem que Lucas fez do Ministério de Jesus Cristo, sob a perspectiva do Manifesto do Messias. Vimos que quando Lucas relata a vida e o ministério de Jesus, conta que Jesus começou o ministério dele anunciando qual era o seu manifesto ou sua missão. Depois de anunciar seu manifesto, Jesus o provou e colocou em prática. Depois ele se dirigiu a vários grupos e pessoas, aos apóstolos, aos líderes religiosos e, é claro, a mim e a você, lançando o seguinte desafio. Vocês vão participar comigo da implementação ou da implantação e aplicação da minha missão? Já mencionamos em programas anteriores que a maioria dos líderes mundiais também tem um manifesto. Os comunistas têm um manifesto. Muitos anos antes deste manifesto ter sido escrito, ninguém fez nada em relação a ele. Havia 17 membros no Partido Comunista. Até que apareceu o russo Lenin, autor do panfleto O Que Fazer, no qual manifestava sua crença no Manifesto Comunista e a esperança de que os problemas do mundo seriam resolvidos através da aplicação daquele manifesto. Não seria bom se alguns discípulos de Jesus Cristo lêssem o seu manifesto na Bíblia, encarassem as necessidades do mundo, escrevessem o seu próprio panfleto O Que Fazer, baseado na sua esperança no Manifesto de Cristo? Mas não foi assim que Deus guiou as coisas. Um discípulo de Cristo escrevendo para que outros discípulos o seguissem. Cada discípulo de Cristo tem de estar diante de Jesus, como o apóstolo Paulo fez, e perguntar, Jesus, o que o Senhor quer que eu faça? Para cada um de nós, Jesus tem uma resposta diferente. Entretanto, espero que, depois desse estudo do Evangelho de Lucas, o Espírito Santo faça no seu coração as aplicações desse manifesto para a sua vida. A minha oração é que o Espírito Santo desafie muitos dos que nos ouvem a serem hoje participantes da implantação do ministério de Jesus. Para você descobrir como aplicar esse manifesto na sua vida, pergunte em oração a Jesus, Senhor, o que devo fazer? Agora que nós já temos uma visão geral do Evangelho de Lucas, gostaria de abordar algumas passagens especialmente importantes das Escrituras que não foram registradas no Evangelho de Mateus. A primeira coisa que vamos considerar são os 120 versículos que o historianor Lucas usou para falar do nascimento de Jesus Cristo. Ele foi o escritor do Novo Testamento que forneceu mais informações sobre o nascimento de Jesus. Como já mencionei, Marcos e João não registraram nada referente ao nascimento de Jesus e Mateus, só fez uma pequena menção. Apenas Lucas escreveu esse acontecimento em detalhes. Agora que vamos abordar esse assunto, eu convido a pensar no Natal com antecedência. Esses 120 versículos que falam sobre o nascimento de Jesus podem ser divididos em seis tópicos. O primeiro fala sobre o nascimento de João Batista. A maioria dos profetas do Velho Testamento profetizou sobre a vinda do Messias. João Batista foi o último dos profetas messiânicos e o único que teve o privilégio de literalmente apontar para um homem que vinha pela estrada e dizer Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na minha opinião, esse é um detalhe muito importante. Enquanto Zacarias cumpria seus deveres de sacerdote no templo, foi visitado pelo anjo Gabriel, que lhe deu uma grande notícia. Deus está pronto para se tornar homem. A palavra vai se tornar carne e você e sua esposa terão um filho. Essa criança será o último profeta messiânico a preceder o Messias. Quando Zacarias ouviu isso, duvidou e quase disse com todas as letras, isso é impossível. Ao que o anjo Gabriel respondeu, Sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir essas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras que se cumprirão no tempo oportuno. As pessoas que estavam no templo estranharam a movimentação do profeta e também a sua demora. Quando ele finalmente apareceu, não podia falar. E as pessoas acabaram concluindo que ele tivera uma visão por causa dos seus gestos que fazia. Que coisa triste! Um sacerdote com uma mensagem para o povo, mas impedido de falar. A incredulidade tinha fechado sua boca. É verdade! A incredulidade ainda fecha a boca de muitos ministros que deveriam estar proclamando as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo para o povo. O famoso autor Rudyard Kipling disse As ovelhas olham para cima e não são alimentadas. E o trágico é que elas estão sentadas à mesa do Pai. Kipling estava falando sobre o fato de que em muitas igrejas as ovelhas olham para cima esperando ser alimentadas pela palavra de Deus, mas não são. Por que isso não acontece? Por que não são alimentadas? Porque a incredulidade fecha a boca daqueles que deveriam estar transmitindo a palavra de Deus com autoridade. Depois disso, o anjo Gabriel visitou a Virgem Maria, que era uma moça simples do campo, provavelmente muito jovem, e contou a ela as notícias que tinha dado a Zacarias. Deus vai se tornar homem. Você, mulher agraciada entre as mulheres, vai ter o privilégio de ser a mãe de Deus. Maria não ficou incrédula como profeta, mas, de acordo com a Bíblia, ela ficou confusa e perturbada com as palavras do anjo e perguntou Como acontecerá isso, se sou virgem? O relato do diálogo de Maria com o anjo e de suas falas seguintes demonstram que ela realmente creu na mensagem do anjo. Mas a primeira pessoa a questionar o nascimento virginal foi a própria Maria. Ela perguntou Como aconteceria? Você também não iria querer saber? Acredito que uma coisa seja perguntar e até duvidar um pouco, mas outra coisa é não crer. Dizem que há mais fé numa dúvida honesta do que na metade dos credos. Duvidar ou questionar não implica necessariamente em não crer. O sacerdote não creu, por isso sua boca foi fechada. Mas Maria creu. Ela até foi visitar Isabel, que, àquela altura, estava grávida de seis meses de João Batista. E Isabel, cheia do Espírito, assim que a viu, disse Bendita é você entre as mulheres e bendito é o Filho que você dará à luz. Maria não tinha dúvidas, mas no seu coração fazia indagações. Você já reparou que o relato seguinte do Evangelho de Lucas é referente a César, o imperador romano? Historiadores desafiam a veracidade desse relato. No segundo capítulo, Lucas diz Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. Esse é exatamente o dado histórico questionado. Há alguns anos, os historiadores afirmaram que, quando Quirino era o governador, o imperador era Otávio. Mas depois de fazerem algumas pesquisas, descobriram que esse homem tinha requerido ao Senado que seu nome fosse trocado para um outro título que o agradasse mais. Foi-lhe sugerido Algur, que sugere divindade, e ele gostou. Por isso, seu nome mudou para César Augusto. Isso comprova a precisão do relato de Lucas. Esse imperador, que achava que governava o mundo inteiro, emitiu um decreto para que houvesse um censo para uma posterior taxação de todos os cidadãos. Todos deveriam ir à cidade dos seus antepassados para fazer o registro. Se isso fosse feito hoje, em algumas partes do mundo, haveria um congestionamento monstruoso no trânsito, hein? Já imaginou se todo mundo tivesse que ir à sua cidade natal para pagar os impostos? Esse censo decretado por Augusto foi a providência de Deus em ação. Vocês estudiosos do Velho Testamento estão lembrados de Miquéia 5, 2, que diz exatamente onde o Messias iria nascer? Em Belém. Em nosso primeiro contato com Maria na Bíblia, ela está bem longe de Belém. Ela está ao norte de Israel, num lugarzinho chamado Nazaré. Para que a profecia de Miquéia fosse cumprida, ela deveria estar em Belém. Se hoje você viajar para a Terra Santa, vai saber direitinho qual é a distância de Nazaré para Belém. Este decreto de César Augusto forçou Maria e José viajarem para a cidade de seus antepassados. Os dois deveriam estar em Belém para serem cadastrados. Deus usou esse decreto para cumprir uma profecia bíblica. No Evangelho de Lucas, lemos que, enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. Portanto, aconteceu que, enquanto eles estavam em Belém, o menino Jesus nasceu. Essa é uma das partes mais fascinantes da história de Natal, relatada por Lucas. Havia pastores que estavam nos campos próximos e, durante a noite, tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse, Não tenham medo. Estou lhes trazendo boas novas e grande alegria que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Mangedoura era onde se colocava o alimento para os animais. Ninguém espera encontrar um bebê numa manjedoura, não é mesmo? A mensagem dos anjos para os pastores é a grande mensagem do Evangelho. Estou lhes trazendo boas novas e grande alegria que são para todo o povo. Em todas as traduções da Bíblia é mencionado que a notícia é para todos. Quando você falar do Evangelho e não seja regionalista, quero levantar algumas questões que talvez você nunca tenha feito, mas que podem enriquecer a nossa reflexão. Certa vez um jovem me fez a seguinte pergunta. Se o acontecimento de Jesus foi um evento tão importante, por que 30 anos depois ninguém acreditou nele quando ele disse que era o Messias? Era de se esperar que todos estivessem esperando que ele se manifestasse e iniciasse o seu ministério. Mas parece que Jesus teve dificuldades em fazer com que as pessoas acreditassem nele. Que resposta você daria a esse jovem? A resposta é a seguinte. Quantas pessoas souberam do milagre quando ele aconteceu? Quantas pessoas tiveram consciência do milagre do nascimento de Jesus? Na verdade, não foram muitas. De acordo com Lucas, que foi um historiador meticuloso, apenas Zacarias e Isabel, eles tinham de saber o porquê. Apesar de não estarem mais na idade de terem um bebê, eles foram pais de João Batista. Por isso, Deus os incluiu nesse contexto. Deus até fechou a boca de Zacarias e, porque não creu, ele ficou mudo. Mesmo assim, Deus fez Zacarias e Isabel serem parte do milagre. Depois, o anjo foi até Maria. É claro que ela tinha de saber, não é? Se você fosse se tornar mãe do próprio Deus, não acha que deveria ficar sabendo? Por isso, o anjo visitou Maria e a incluiu nesse milagre também. Maria era uma jovem noiva do carpinteiro chamado José. Você não acha que José também tinha o direito de saber? Vamos supor que você estivesse noiva e a sua noiva dissesse que estava grávida do Espírito Santo. Você acreditaria nela? Deus achou que José merecia uma revelação também, por isso o anjo o visitou e lhe contou. Cada um dos personagens envolvidos nesse acontecimento sobrenatural foi informado por Deus sobre o milagre, porque todos eles tinham um papel importante na história. Voltamos, então, à nossa primeira pergunta. Por que Deus incluiu os pastores nisso tudo? Qual era o papel deles nesse enredo? Quando Deus visitou o sacerdote Zacarias, ele contou sobre o milagre, ele não creu e sua incredulidade o deixou mudo. Depois, Deus contou para a mãe de Jesus, a Virgem Maria, e ela creu. Nós, protestantes, não valorizamos muito Maria. Outras pessoas valorizam demais. Mas não tenho dúvidas de que ela era bendita entre todas as mulheres. Ela foi uma mulher grandemente abençoada. Quando o anjo lhe contou, ela creu e não contou a ninguém, mas guardou tudo no coração. Preste atenção. Os pastores, depois que foram visitados pelo anjo, e antes de irem a Belém e verem o milagre, disseram, Vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Eles creram que tinha acontecido mesmo antes de irem. E depois de irem, contaram a todos tudo que sabiam sobre aquele menino. Por que Deus fez aqueles pastores parte desse grande milagre? Creio que Deus sabia que eles creriam e contariam a todo mundo a respeito do milagre do primeiro Natal. Uma das aplicações que podemos tirar desta narrativa de Lucas é a seguinte. O milagre do Natal consiste em Deus ter se tornado homem e ter entrado para a história. Na verdade, houve uma intervenção de Deus na história e ela foi dividida entre antes e depois de Cristo. A vinda de Deus ao mundo através de Cristo Jesus é o acontecimento mais importante que já aconteceu em toda a história da humanidade. Você sabe que tanto o Novo como o Velho Testamento afirma em várias passagens que Deus vai fazer isso de novo? Você sabe que muitas profecias do Velho Testamento que falam da primeira vinda de Cristo ou Messias também falam de uma segunda vinda? Considere o manifesto do Messias em Isaías 61. Naquele manifesto, não só há profecias sobre a sua primeira vinda ou o advento, como também sua segunda vinda. É por isso que Jesus, quando estava lendo esse texto no templo, não o leu todo e não falou que ele também cumpriria a vingança de Deus mencionada naquele texto. Mas as Escrituras falam que haverá o dia da vingança do Senhor. Tanto no Novo como no Velho Testamento, encontramos textos que afirmam que a história será consumada através de uma nova intervenção de Deus na história. Muitos estudiosos chamam o período que estamos vivendo de o grande parêntese entre o primeiro e o segundo advento de Jesus. A segunda vinda de Jesus é citada mais de 325 vezes no Novo Testamento. A segunda vinda de Jesus é tema de vários dos livros do Novo Testamento, mas mesmo assim, muitas pessoas nunca ouviram falar que Jesus Cristo voltará novamente. De acordo com as Escrituras, Jesus Cristo está voltando e sua vinda é a esperança da Igreja e a única esperança do mundo. Para mim, e me baseio nas Escrituras para crer assim, a esperança para o mundo não está na bondade da natureza humana nem na humanidade. Estudando a história, aprendemos que o homem não aprende nada com a história. Isso está muito claro, porque o homem continua fazendo as coisas como sempre fez. Eu não sei qual a sua opinião sobre a história, mas, de acordo com a Bíblia, ela vai ficar ainda pior. Vai ficar tão ruim que a única saída será uma intervenção divina. De acordo com as Escrituras, a intervenção divina é a esperança da Igreja e a única esperança possível para o mundo. A história de Natal é parte dessa explicação. Em sua primeira vinda, Deus convidou algumas pessoas para fazerem parte desse grande milagre. Não foram muitas as pessoas convidadas. Deus contou a um sacerdote e o sacerdote não acreditou. Era de se esperar que o sacerdote acreditasse, mas ele não acreditou. Às vezes, sacerdotes são tão céticos quanto advogados. Pois é, o sacerdote não creu. Então, Deus tomou uma decisão. Muito bem, Senhor Sacerdote Incrédulo. Deus falou que Jesus Cristo está voltando. Você acredita nisso? Você acredita que a segunda vinda de Jesus é a única esperança para o mundo? Você acredita que a segunda vinda é a esperança daquele que crê? Há uma maneira de descobrir se você acredita ou não na segunda vinda de Jesus Cristo? Faz quanto tempo que você falou para alguém que Jesus Cristo está voltando, hein? Bem, no coração da cidade de Los Angeles há uma rua chamada Rua da Esperança. Certa vez, um homem cometeu suicídio pulando de um prédio de 30 andares. A manchete de jornal noticiou assim, Homem comete suicídio no final da Rua da Esperança. Aquela manchete já era uma explicação para todas as histórias de suicídio que ouvimos hoje. Quando as pessoas perdem a esperança, elas se suicidam. Todos os dias nos deparamos com pessoas que já chegaram ao final da Rua da Esperança. Mas se você sabe que Jesus Cristo está voltando, você tem esperança. Se você tem esperança porque você acredita na segunda vinda de Jesus Cristo, então você precisa falar para as pessoas sobre ela. Mas se você não crê, como Zacarias não creu, cuidado, hein? Sua incredulidade fechará sua boca e você não falará nada para ninguém. Algumas pessoas acreditam na segunda vinda de Cristo, mas estão preocupados com o que chamamos de a paralisia da análise. Elas estão como Maria, só guardando no coração, ponderando, ponderando, ponderando. Será que vai ser no meio da grande tribulação, no começo da tribulação, no fim da tribulação? Antes a preocupação estava no milênio, agora já é na tribulação. Conhece pessoas que nem conversam com quem discorda deles no que se refere à época em que Jesus vai voltar. Essas pessoas estão tão ocupadas analisando, estudando, concluindo, que não contam para ninguém as boas novas, nem compartilham com ninguém a única esperança, que é Jesus Cristo está voltando. Os pastores são exemplo para nós. Quando eles souberam que o grande milagre da vinda de Deus na história tinha acontecido, eles creram antes de checar com seus próprios olhos. Eles contaram para todo mundo. A aplicação desta lição é bem óbvia. Eu não acho que devamos ser como Zacarias em relação à segunda vinda de Jesus Cristo. De certa forma, também não devemos ser como Maria, que ponderou, analisou e esqueceu de compartilhar as boas novas com os outros. Nós temos de ser como os pastores. Podemos dividir este texto em mais dois tópicos muito empolgantes. Existia um velhinho chamado Simeão e uma velhinha chamada Ana. Quando José e Maria levaram o menino Jesus para o templo para ser circuncidado e cumprir deveres referentes ao nascimento de uma criança, este homem estava no templo. E Deus tinha dito que ele não morreria antes de ver o Messias com seus próprios olhos. Quando Maria e José trouxeram a criança para o templo, esse velhinho tirou o bebê dos braços dos pais e diz Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Como você se sentiria se fosse a mãe dessa criança? Estava também no templo uma velhinha viúva de oitenta e quatro anos que sempre jejuava, orava e adorava ao Senhor. Ela também esperava pelo Redentor e pela redenção. Ela agiu de maneira muito semelhante a Simeão, deu graças a Deus e falou a respeito do menino Jesus com todos. Esses dois idosos, Simeão e Ana, eram pessoas muito tementes a Deus que esperavam pela primeira vinda do Redentor. Você também está esperando pela vinda de Jesus Cristo, que ainda não aconteceu, a segunda vinda de Jesus? No Monte das Oliveiras, Jesus falou sobre isso. Você crê? Se você crê, eu espero que você anuncie para as pessoas ao seu redor sobre a esperança do que crê, sobre a única esperança do mundo. Será que você está ocupado demais, analisando e ponderando sobre o assunto e não está contando nada para ninguém? Sejamos como Simeão e Ana e como os pastores, se nós realmente cremos, vamos então contar a todos sobre a nossa esperança. Foi uma alegria estar com você. Até o próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward na voz do Pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a Palavra. e o nosso próximo encontro com a Palavra